E aí galera gamer do bem, beleza? Aqui quem fala no Alberto trazendo mais um vídeo, vocês viram aí já na introdução uma nova loja parceira do canal exatamente, temos um novo patrocinador, dessa vez eu conversei bastante com o dono, na verdade eu já conhecia o dono, eu já fui parceiro dessa loja aqui há um bom tempo atrás, quando eu tinha sei lá, acho que uns 10 mil inscritos, faz um tempinho, e é uma loja confiável, então eu conheço há bastante tempo inclusive a loja, a loja já tem um tempo aí de mercado, então vocês podem confiar, vocês sabem que eu sempre sou aberto aqui com vocês sobre lojas que eu trago com parceria, eu tive aí a loja PlayX Games, a loja acabou tendo alguns problemas, não me respondeu aí depois de um tempo, a loja acabou e eu não fui avisado que a loja teria sido acabada, vocês tentaram comprar lá e não conseguiram, mas agora eu falei aí com o Bruno, que é o dono dessa loja, a TG Games, e a gente começou um pouco ali, ele tá interessado em fazer com que essa parceria vá pra frente, e ele já tem um tempo de mercado, então podem confiar, beleza? Qualquer problema, falem comigo que a gente vai resolver, mas eu acredito que vocês não vão ter nenhum problema, até porque a loja é bem confiável, beleza? Então, é isso tá galera, todos os vídeos daqui pra frente vão ter aí a intro da loja, tá? E pra começar, por que não, vamos aqui de Fórmula 2015, o jogo que foi cedido por eles, né? Então, vamos aqui, como vocês viram, eu tô no Xbox One, exatamente, eu peguei aqui o Fórmula 2015 no Xbox One, por quê? Eu comprei o Xbox One recentemente, a Unbox saiu ontem, pra quem não viu, né? O link inclusive vai estar aqui na descrição se você não viu, e eu postei a Unbox, tá? E muita gente já tava me pedindo há um bom tempo o Fórmula 1 2015, né? Então eu resolvi trazer aqui no canal, aproveitar que eu tô com o Xbox One sem jogo, Então, eu peguei lá com a loja, né? Pra ocupar o espaço no HD, porque tá um pouco grande ainda o HD, né? Eu quero que ele fique igual ao do PS4, fique bem pouco, quer dizer, eu não quero, mas vai chegar uma hora que vai dar isso, né? Mas pelo menos o Xbox One não tem suporte a HD externo, cara, olha aí, muito bom. Bom, vamos lá. Bem-vindo à Fórmula 1! É isso aí, bem-vindo à Fórmula 1! Bom, nesse vídeo aqui, em específico, eu vou jogar só uma corrida rápida, beleza? Pra que a gente possa testar aí um pouco do jogo aqui no Xbox One. Só que antes, eu quero fazer uma coisa. Eu quero mudar as configurações, porque ele tá com as configurações automáticas que eu não gosto, que é free automaticamente, essas coisas. Então, beleza! Vamos lá! Eu vou... deixa eu ver, escolher a pista do Brasil. Não, eu não vou escolher a pista do Brasil, eu vou escolher uma pista rápida pra que a gente possa ir muito rápido, né? Então, eu vou escolher essa aqui, vai. Não, essa aqui não, tem pouca curva. Cadê aquela que tem uma reta desgraçada, mas que tem umas curvinhas? É porque a gente testa tudo. Essa aqui é da Espanha, mano. Da Espanha é boa. Felipe Massa, Williams. Configurações da corrida. Nível do piloto, vamos colocar no difícil. Então, beleza, vamos iniciar a corrida aqui. E iniciar a corrida. Cara, o controle do Xbox One também é muito bom pra... Pra... Jogo de corrida, porque o botão onde você acelera e freio, ele treme também, né, cara? É sensacional isso. Beleza, esse vídeo tá em 60 FPS, tá? Esse jogo aqui roda 60 FPS. Apesar de que no Xbox One ele não roda a 60, exatamente, né? Mas mesmo assim, acima dos 30, então, vai tá a 60 FPS esse vídeo, ok? E o carro tá dando uma deslizada boa aqui, hein, mano? Graficamente é bonito pra caramba. E, galera, por favor, me deem aí notícias... Notícias? Me deem aí feedback do que vocês querem ver do Fórmula 1, tá? Se vocês querem que eu jogue uma temporada aqui com vocês... Tipo uma série aqui no canal... Eu avançando aí, ganhando campeonato, enfim... Por favor, comentem. E também o piloto, né? A gente pode escolher aí um piloto. Pode ser o Felipe Massa, pode ser o Hamilton, sei lá. Vocês escolhem. E aí a gente joga aqui com tranquilidade, ok? Por enquanto a gente vai só testando aqui o jogo mesmo. Ixi! É, tá um pouco difícil de controlar, mas tá tão difícil assim, não. Só que eu tô meio perdido aqui, cara. Eu não sei onde é que ativa o TRS. Eu não consegui mudar tanto as configurações do... Do jogo. É... Eu queria deixar aqui esse traçado. Em toda a pista, e não só nas curvas. Mas eu não consegui. Não consegui também mudar a configuração de... Oh, meu Deus. Quase que eu perco o controle do carro. De desabilitar a ajuda, né? Não consegui mesmo. Depois eu vou dar uma fuçada melhor aqui, ver se eu acho. Ó, a gente tá em primeiro por enquanto. Provavelmente eles vão tentar me passar agora, né? Provavelmente não, eles vão tentar me passar agora. Deixa eu abrir, né? Porque... É, eles não vão tentar. Beleza. Cara, o som... O som do barulho do motor do... O som do barulho do motor do carro. Eu ia falar. O som do motor do carro... É... É legal. Mas... Faz uma falta aquele barulho, hein, cara. Do... Do Fórmula 1. O último que eu joguei foi Fórmula 1 2012, então... Sim, senhor. Então eu dei um salto gigante, né? Vim do 2012 pra esse. Então eu tô sentindo... Muita diferença, né? Tanto graficamente, como jogabilidade, tudo. Teve gente que jogou 2014, que não viu diferença aqui no 2015. Ou, 2014? Foi 2013. Não lembro. Mas... Eu tô sentindo uma diferença muito grande. Então... Eu tô muito perdido, cara. Nos comandos... É... Jogabilidade, essas coisas. E... Além disso... Ih, caraca. E além disso, cara... Jogar aqui no controle do Xbox One... Tá muito gostoso, cara. Quando eu passo aqui numa... Numa zebra, né? Do lado esquerdo... O controle vibra somente do lado esquerdo, sabe? Quer dizer, o controle vibra... Tudo. Mas eu sinto que no botão onde eu freio... Ou onde eu tô acelerando... Ele... Ele treme só naquele botão, sabe? Porque eu não levanto o dedo exatamente... Quando eu tô... Quando eu não tô freando. Eu deixo o dedo só encostadinho, assim. Aí eu sinto ele vibrando. É bem... Bem louco. Quase que eu perco o controle do carro de novo. Lá vem o Hamilton com tudo. É, ele não vai conseguir usar o Karros... Por causa do... Da chuva, né? Então eu tô... Tô tranquilo. Beleza. Show de bola. Então, vai acabando aqui a corrida. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu sei que esse vídeo não ficou grande. Eu também... Era a ideia, era essa. Não deixar o vídeo tão grande assim. Já, justamente, só pra apresentar o jogo pra vocês. E pedir esse feedback de vocês, né? O que vocês querem ver. Se eu trago uma... Pro Season. Né? Uma temporada Pro. Trago... É... Uma temporada de campeonato só. Enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver. Que eu trago com toda certeza. Beleza? E também... É... Me digam aí... O que eu posso trazer sobre o Xbox One, tá? Eu já tenho alguns vídeos... Que eu posso gravar. Inclusive, eu já tenho ideias prontas, né? É... Do Xbox One pra trazer pra vocês. Mas... Por favor, me digam aí o que vocês querem ver. Né? Se tem alguma coisa... Que eu não sei. Sei lá. Comenta aqui embaixo que vai ser interessante, né? Eu também não sei de tudo. Até porque eu peguei o console agora. Mas... Se você tem alguma dica pra passar, comenta aqui embaixo que isso vai ser interessante. Eu trago um vídeo, né? Falando sobre ela. E cito você no vídeo. Olha só que bacana. Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo mesmo. Ontem o feedback da Unbox foi sensacional. Na Unbox Xbox One. E... Cara... Uma nova fase no canal tá aí, né? Ou com Xbox One. Vai ter muito vídeo... Com dicas e várias coisas pro console. E eu espero... Que o apoio de vocês seja tão grande quanto é... Nos vídeos do PS4. Beleza? Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Olha o pódio aí, cara. Que maravilha. Felipe Massa no pódio. Uma coisa que a gente não tem muito na vida real, né? Mas tá aí. Fiquem com Deus, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. E fui. Fui. Fui.